Fala desastrosa do Lula, que o Lula tem que entrar no jogo, que a política é um jogo, principalmente o pessoal do mercado financeiro, os especuladores que vêm investir aqui no país. E o Lula falou que mais cedo, segundo ele aqui, a matéria do G1, o mercado fica nervoso à toa, diz Lula, após repercussão sobre a estabilidade fiscal. Ele diz que é romper o teto de gasto para tentar fazer as medidas sociais, principalmente o auxílio Brasil e outras medidas. Então, que nem falo para vocês, agora que ele foi eleito, ele tem que saber julgar as pessoas da direita para tentar ter diálogo. Se começar a ter essas falas populistas, principalmente as reformas trabalhistas, que os pessoas do mercado não gostam, que defendem mais os empregadores, o patrão. Então, agora o Lula tem que aprender a entrar no jogo, não ficar falando muita coisa assim, para não ter essa alta do dólar. Dependemos do mercado financeiro, dependemos do dólar, infelizmente nós somos um refém. Então, agora tem que aprender a julgar e tentar trazer investimento para o país. Agora começa a fazer muitas medidas que o empregador não gosta muito, aí prejudica o empregador e não gera emprego. E é ruim para a população, então agora ele vai ter que cair na realidade e entrar no jogo dos pessoas, para o país voltar a ter crédito lá fora, internacional, para atrair investimento para o país. Então, o Lula, sei que ele tem boa atenção de ajudar os mais necessitados, mas agora tem que ir devagarzinho, entendeu? Tem que ir na calma, porque infelizmente a boa parte do mercado financeiro é pessoal da extrema direita, que são favoráveis à privatização, isso aqui, isso aqui, e o Lula defende muito o Estado, principalmente a Petrobras, que não quer privatizar a Petrobras, né? Então, o Lula agora tem que entrar no jogo, tem que entrar no jogo para, pelo menos, o dólar estar estabilizado ali, ou abaixar o dólar, né? O dólar não sai dos cinco reais, depois que o Bolsonaro foi eleito aí, o dólar não sai dos cinco reais, né? E o Lula entrando aí, torcemos aí que ele abaixa o dólar para atrair investimento para o país aqui, principalmente abaixar os preços dos alimentos, abaixar os preços em geral de tudo aí, né? Então, o Lula agora tem que ter cautela aí, falar menos, não falar muita besteira, já basta o Bolsonaro que fala muita besteira, aí o país não tem credibilidade lá fora. Então, agora, para o país ter credibilidade, ele é uma liderança, o Lula tem que aprender a jogar, jogar mesmo, e disso aí ele já tem experiência, que já foi, governam já, né? Então, já governou o país, aí tem experiência. Então, agora ele tem que falar menos agora, e devagarzinho, entendeu? E falar a realidade da população, falar, nós vamos ter que fazer aos poucos, por causa que o país está quebrado, o país está com um rombo de quatrocentos, né? Que o governo Bolsonaro deixou um rombo de quatrocentos bilhões aí, agora vamos tentar reajustar aí as contas aí, entendeu? E ter paciência, a população ter paciência, né? Por causa que, agora, não sei se vocês vão manter o auxílio Brasil ou não, né? Eu acho que o governo devia mudar essas medidas, dar um auxílio emprego, a pessoa peça um bico para o governo, aí ganha uma rendinha ali para se manter a família, né? Porque começam a dar esses auxílios, às vezes acostumam a mal a população, né? Isso não é questão de preconceito, é que a população começa a ficar incomodada, por isso que não gosta de trabalhar, aí começa a dar muitas, essas prioridades, que filho, cada filho tem uma renda ali, um auxílio, aí se tiver uma turma, começa a fazer filho aí, o povo já não tem responsabilidade, então o governo tem que ter cautela com isso, né? E fazer um auxílio emprego, aí a pessoa presta serviço para o governo, repita uma escola, alguma coisa assim, carpa um quintal aí, aí ela ganha uma rendinha, um salamínio, passa um salamínio, passa uma rendinha, há uns dias que ela trabalha, ela ganha uns dias trabalhados, entendeu? Então, é que está dando esses auxílios que costumam a mal a população, dá um auxílio emprego, aí a pessoa presta serviço para o Estado, para o governo aí. Mas, aí, cada governo tem um sistema aí, e tem que seguir a regra, né? Então, mas se tiver notícia para vocês aí, eu falo mais para vocês aí. E esperamos que o Lula fale menos agora, não fale tanta besteira que nem o Bolsonaro fala, né? Já começou mal, já, antes de falar besteira. Esperamos que não faça outra, né? O Lula está estabilizado aí, para não afetar os preços das coisas no mercado. Mercado, preços dos alimentos, preços de tudo aí. Tenha um ótimo dia todos aí.